e aí e aqui pessoal quando eu falo para vocês toma conta por causa dos perceveja tá aqui ó a vagem abriu estava mofando já e não está madura tá gente ó branquinha da semente lá dentro lá branquinha não tá madura ainda semente então abortou uma vagem o devido perceveja toma conta gente algumas pessoas me perguntam Tiago mas funciona mesmo tem certeza que isso dá certo essa daqui abortou porque o perceveja estava mordendo ela tá cheio de buraquinho funciona a solução que eu faço olha isso aqui ó morto olha morto vendo então funcionar funciona mas vocês têm que ficar de olho todo santo dia tá gente eu vou abrir para vocês verem como ela não está madura ó vamos já estava dando fungo ó isso aqui mordida de perceveja tá gente mordida de perceveja não porque não dá para ver na câmera mas ela tá cheio de buraquinho isso é mordida de perceveja tá bom acho que estão aqui eu não vou deixar perder eu vou tentar germinar tá eu vou tentar terminar mas é uma pena como eu não consigo vir toda hora aqui eu venho todo dia mas toda hora eu não consigo eu vou tentar terminar para poder ver se eu não não perco elas mas isso é perceveja pessoal compre um bom inseticida se você não tem condição de comprar faça e controle todo dia tá gente controle todo dia para vocês não ter o tempo de fazer o cultivo polinizar esperar e quando você pensa que vai colher semente boa acontece isso aborta então pelo trabalho que a gente tem deixar isso acontecer não vale a pena então é melhor tomar conta corrigir e não deixar isso aqui acontecer tá gente isso aqui é perceveja por isso que ela abortou e abriu antes do tempo tá ela tá é contaminada pelo aquele veneno do perceveja mas eu vou germinar ela assim mesmo vou tentar fazer aqui a germinação depois mostrar vocês vão acompanhar a gente eu coloquei um pouquinho de substrato que eu tinha ali misturado um resto de substrato na verdade e eu preciso destacar cada uma sementinha dessa eu não vou jogar fora porque não sei se de repente pode nascer de repente não mas para não perder tudo a esperança é a última que morre né eu vou destacando e colocando elas aqui o que nascer nasceu eu cujo nascer vai ficar aqui até o dia de eu fazer um transplante bom tá vendo tá bem branquinha essa sementinha que tá bem branquinha aqui gente provavelmente são sementes que não madurou tá provavelmente não são sementes que não madurou aqui ó eu vou colocar aqui eu vou não organizar muito vou colocar bem meio de qualquer jeito assim para não perder tempo algumas parece tá madura mas não tá gente aqui ó ah Thiago essa daí tá madura não isso aqui é fungo tá bom isso aqui tá dando fungo nela por isso que ela ficou desse jeito mas qualquer jeito eu vou jogá-la aqui para a gente tentar recuperar tentar salvar e ver quantas vai nascer e quantas vai germinar bom ó para vocês perceberem ó tá vendo uma parte branca e outra parte o fungo tá crescendo ah Thiago mas você colocando junto os fungos vão continuar crescendo aí pessoal aqui eu tô tentando salvar tá eu sei que já tá com fungo mas eu tô tentando salvar então com fungo ou sem fungo eu vou colocar elas aqui eu vou tentar salvar o máximo que eu conseguir entendeu gente porque só o trabalho que a gente tem de poder polinizar fazer adubação todo dia vem regar tirar qualquer tipo de inseto e no final acontecer isso aqui eu não vou jogar fora claro que eu vou tentar salvar sem exceção com certeza eu vou tentar salvar entendeu pode ser que nasce alguma algumas delas pode ser que não mas o que nascer para mim já tá sendo lucro entendeu então sempre pessoal ah Thiago por isso que eu não gosto de remédio caseiro não funciona gente funcionar funciona mas você tem que ser rigoroso aí tem que ter uma disciplina muito grande para poder fazer todo santo dia toda hora você vir olhar entendeu como a gente que não tem muito tempo só pode vir de vez em quando então provavelmente isso aconteceu por isso durante a noite inteira ele fica ali sugando ali a seiva a gente não tá ali 24 horas olhando aí as nossas plantinhas aí entendeu então uma hora sempre acontece se você não tiver um inseticida bom que é aquele melhor que tem é o sistêmico o inseticida sistêmico acaricida sistêmico esses são os dos melhores se você não tiver um bom aí com certeza não vai ter muito resultado e quem não tem condições de comprar um bom os caseiros é a única saída que a gente tem e funciona tá gente funciona porque eu faço é mas pelo que eu tô vendo não funcionou aí né Tiago não funcionou aqui porque eu vacilei tá eu não tenho tempo eu não tenho todo o tempo do mundo pra gente tá toda hora aqui vindo ver verificar a madrugada inteira o dia todo não e também não tenho condições de comprar uma carecida ou inseticida fungicida sistêmico tá bom esses são bem carinhos então eu vou com o que eu tenho tá mas dá certo sim é a primeira vez que isso acontece comigo tá gente mas eu já sei porque aconteceu porque eu vacilei tá bom então vai acompanhando aí você que tá com o mesmo problema que eu compre um bom acaricida ou fica rigorosamente aí bem disciplinado na hora de você tomar conta aí das suas bichinhas aí pequenininhas tá bom tá bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, para vocês verem, ele mordeu aqui também. Está pretinho aqui na minha unha. É porque não está focando, mas ele mordeu ele também. Então, fiquem todos com Deus, pessoal. Manutenção preventiva, rigorosamente, uma disciplina muito boa na hora de fazer, corrigir o seu veneno, o seu remédio. Não exagere, não exagere, porque se você exagerar, com certeza vai prejudicar mais ainda, tá bom? O vídeo foi esse aí. Eu vou postar para vocês aí no Facebook, Instagram, nos grupos, o acompanhamento, se vai germinar ou não, tá bom? Obrigadão. Se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha e compartilhe com um amigo para ele saber também o motivo que a sua vagem abriu antes do tempo e foi abortada. Percevejo. 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 Obrigado.